5 mangás que já deveriam ter sido lançados no Brasil. Quer saber quais são? Se liga que eu vou falar agora. Fala galera, eu sou André Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou trazer 5 mangás de grande sucesso que já deveriam ter sido lançados no Brasil. Mas antes, é novo no canal, se inscreve, já é inscrito, deixa um like aí e ajuda o canal. Então vamos lá, eu já fiz esse vídeo, vocês sabem que deu muita sorte, anunciaram o Rokuto no Ken, anunciaram o Jojo. Quem sabe não anunciam também mais algum desses clássicos que já fizeram grande sucesso mundialmente, mas ainda não deram as caras aqui no Brasil. Então hoje eu peguei 5 mangás que figuram aí o top 50 de mais vendidos de todos os tempos. Eu vou começar com um dos mais clássicos e com certeza um dos mais pedidos, o mangá do mestre dos mangás ou o deus dos mangás. De todos que eu converso sobre as obras do mestre Osamu Tezuca, sempre pedem esta obra. E eu estou falando de Black Jack, a obra publicada inicialmente em 1973 até 1983. Vendeu singelas 176 milhões de cópias até o momento. E esse é o trabalho mais longo de Tezuca, ele durou 10 anos a sua publicação e também o seu trabalho mais pessoal. Pois nela ele colocou todo o seu conhecimento acadêmico, já que Tezuca é formado em medicina, porém nunca exerceu a profissão. Por falar em medicina, na história temos o doutor Black Jack, um médico que trabalha sem licença e cobra preços exorbitantes pelos seus trabalhos. Por isso sempre acaba tendo problemas com a polícia, mas ele mantém uma grande reputação, principalmente com seus colegas. Seus métodos são desconhecidos e talvez até sobrenaturais, motivo pelo qual ele ganhou o apelido de o cirurgião do impossível. Vou fazer um vídeo especial sobre o Black Jack, estou devendo sim, apenas para vocês conhecerem a obra. Mas essa é a obra mais pessoal do Tezuca e também a mais enigmática. Então vale muito a leitura, uma obra muito boa, uma obra muito legal. Possui 17 volumes, então é uma obra curta que pode sim ser trazida, afinal tudo do Tezuca que vier, tenho certeza que vai vender muito bem. Só trazem aquelas obras pouco conhecidas ou obras de segunda, por que não trazem logo o Black Jack? Que é provavelmente uma das obras mais famosas, depois de Astro Boy, do Osamo Tezuca. Então vamos ver qual editora terá coragem de trazer essa incrível obra aqui para o Brasil. Black Jack, 17 volumes, um shonen de qualidade do mestre Osamo Tezuca. E o segundo mangá extremamente influente. Este mangá quando foi finalizado, o seu autor recebeu uma enxurrada de mensagens de outros autores. Autores famosíssimos que agradeceram pela obra que ele criou, por influenciar os seus trabalhos e dizendo que não queriam que essa obra acabasse. Mas parabenizando por uma obra muito incrível que foi feita. E o mangá que eu estou falando é de Hiroshi Takahashi. Na verdade é um prequel de um outro mangá famosíssimo, mas esse mangá se chama Cross. Publicado inicialmente em 1990, possui 26 volumes. E vendeu singelas 46 milhões de cópias no mundo inteiro. E Cross deu origem a uma importante franquia. Na verdade é um prequel de um outro mangá do mesmo autor chamado Worst. E por que esse mangá é tão influente e tão querido por outros autores? Esse mangá conta a história de um estudante que acaba se transferido para um colégio somente de garotos. Onde praticamente todos os estudantes são mal encarados e delinquentes. Por esse motivo, essa escola é conhecida como Escola dos Corvos. Daí vem o nome de Cross. Esses pássaros são conhecidos por trazerem mal ao Goro. Então os estudantes recebem esse nome porque são totalmente odiados por todos os outros colégios. E nessa escola não possui um líder. Essa escola é dividida em diversas facções, diversas gangues que batalham, que brigam para tomar o controle de toda a escola. Uma obra de muita influência sobre esses delinquentes, sobre esses estudantes mal-humorados. Influenciou muitas obras. Sabe aquele delinquente que você viu em algum mangá famoso? Talvez tenha sido inspirado por algum personagem de Cross. Então por isso que é muito influente. Pois todos os personagens dos outros mangás seguem basicamente o mesmo tipo de padrão. O mesmo cabelo, o mesmo jeito de se vestir. Então por isso que essa obra é muito querida por outros autores. Vale a pena, é uma obra muito legal. Tomara que traga o Cross. E quem sabe talvez a sua sequência chamada Warstick, que também já foi finalizada. Espero que alguma editora veja. Saiba que esse mangá é muito pedido aqui também. Principalmente em fóruns que eu estou sempre acompanhando. No Facebook, galera sempre comenta. Uma obra nota 10. Se você não conhece, vai dar uma procurada para ler um pouquinho sobre Cross. E eu vou falar agora do terceiro mangá. Um mangá bem famoso também. Fez bastante sucesso. Lembra bastante o estilo de desenho usado pelo Togashi lá na época de Yu Hakusho. Provavelmente influenciou algumas coisas sim em Yu Hakusho. Mas é uma obra bem famosa que foi lançada inicialmente em 1987. Tendo vendido nada mais nada menos que 33 milhões de cópias. Olha só. Um seinen com 40 volumes lançados. Talvez pelo seu tamanho seja um pouquinho difícil. Mas é uma obra que vale muito a pena você pelo menos ir conhecer. E a obra que eu estou falando se chama Three Three Eyes. Ou 3x3 Eyes. Como você preferir. 3x3 Eyes. Vou colocar três versões aqui para você entender legal. E essa obra de Yuuzo Takada. Fez bastante sucesso essa obra. Já vi muita gente aqui no Brasil pedindo. E a história foca em um jovem que se torna imortal. Após ter a sua alma absorvida por uma dividade demoníaca. E essa dividade demoníaca se chama Pai. O nome da moça é Pai. E ela tem um sonho de se tornar humana. Porém como ela é sempre seguida por demônios ou yokais. Sem querer ir um dia dessas perseguições. Esse jovem acaba sendo morto. E ela se sentindo culpada. Decide trazer ele de volta à vida. Através de um feitiço muito antigo. Esse jovem acaba virando um morto vivo. Um imortal. Ele se regenera muito fácil. Ganha poderes. E eles se juntam em parte uma jornada. Para tentar realizar o desejo de Pai. E se tornar humano. E quem sabe restabilizar também a humanidade. Desse jovem chamado Yakumo. Uma história muito boa. Muito legal. 40 volumes. Um seinen de qualidade. Se você ainda não conhece essa obra. Vai dar um cofé. Tomara que alguma editora tenha coragem de lançar. Talvez a arte seja um pouquinho datada. Mas a qualidade da história. Compensa lindamente trazer esse mangá para o Brasil. Depois que anunciaram Jojo. E depois que anunciaram Rokuto no Ken. Eu não duvido de mais nada. E o próximo mangá. É um mangá que vendeu singelos. 30 milhões de volumes. Olha só a quantidade. Quark, quark. Congratulations. Congratulations. Um shonen muito bom. Finalizado já com 33 volumes. O autor é Kazuhiro Fujita. E eu estou falando de Ushu to Tora. Esse sim com uma orientação muito parecida. Com Yu Yu Hakusho. Se você assistir pelo menos o anime. Já vai achar similaridades. Com o personagem. Entre o Yusuke Urameshi. E toda a história de Yu Hakusho. Então é bem parecida a ambientação com Yu Hakusho. O Shiu to Tora. E no Japão é bem famoso. O Shiu to Tora. É um dos mangás mais famosos. E considerado uma das melhores histórias pelos japoneses. Incrivelmente esse mangá é de 1990. Isso foi ganhar uma animação agora. Acho que em 2014, 2015. Não tinha um anime. Só ganhou agora um anime. Se você tem Crunchyroll. Tem um anime lá. Dá um confere. Um anime muito legal. Que você vai gostar com certeza. E conta a história de Ushu. Um jovem que um dia desce ao porão de sua casa. E encontra um demônio muito parecido com um tigre. Aprisionado com uma lança sagrada. Isso mesmo. No porão da sua casa. Olha só. E uma série de acontecimentos. O brilho com que o Shiu liberte esse demônio. E os dois acabam por se aliar. Para enfrentar ataques de seres sobrenaturais. Já adianto que a série começa. Extremamente divertida. E agradável. E encerra de forma épica e perfeita. Então uma história muito boa. Que já deveria ter sido lançada aqui no Brasil. Agora com esse anime de sucesso. Talvez dê um up aí. Para as editoras trazerem este mangá para o Brasil. Então o Shiu to Tora. Espero que venha. Um mangá muito bom. Se você não conhece. Vai dar um confere. Tomara que as editoras vejam este vídeo. E anunciem para o próximo ano. E o último. Prison School. Eu fiz um vídeo. Vou deixar o link na descrição. Para você conhecer um pouquinho da história de Prison School. Prison School fez um grande sucesso. É um seinen. Com muita comédia. Muito exhi. Ao estilo hardcore. Porém a forma como a autora escreve esta obra. É muito diferente do que você está acostumado. Atualmente com 27 volumes. Já vendeu mais de 20 milhões. Olha só. Uma obra recente. Olha só. Parabéns cara. Parabéns. Campeão. Campeão. Você é campeão. Com diversas vendas. Estou falando de obras entre 1973, 1980 e 1990. Esta obra é recente. Já vendeu 20 milhões de cópias. Então vende muito este mangá. Prison School conta a história de uma escola feminina. Com padrões acadêmicos extremamente rigorosas. E pela primeira vez na história da escola vão admitir a entrada de garotos para estudar no colégio. E quando o Kiyoshi, nosso protagonista, se dá por conta somente ele e mais três amigos são admitidos na escola. Ou seja, são quatro garotos em uma escola somente para garotas. Porém o que eles acharam que seria o seu harem logo descobriram se tornar um grande pesadelo com o conselho estudantil secreto. Um conselho formado por garotas que não vai dar vida fácil aos quatro estudantes. Um mangá extremamente divertido. Um dos mais engraçados que eu já li. Até quem não curte o Ishii vai gostar desse mangá. Eu já vi muita gente falando que não gosto do Ishii. Mas nesse mangá fica muito interessante. Fica muito legal. E eu espero que venha para o Brasil. Então novamente eu deixei um vídeo aí. O link na descrição do vídeo que eu fiz. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a história. Mas é um mangá que já deveria ter sido lançado. Um mangá recente de grande sucesso. Que eu não sei ainda por que que veio. Então tomara que alguma editora pegue este mangá para lançar aqui no Brasil. Então é isso galera. Cinco mangás que já deveriam ter sido lançados no Brasil. Eu vou estar sempre fazendo, pegando os mangás mais pedidos pela galera. Estou sempre de olho no que vocês estão comentando. Vou pesquisar um pouquinho sobre aquele mangá. E faça esses vídeos. Tomara que as editoras vejam que tem um grande interesse em mangás. Principalmente em clássicos. Já deveriam ter sido lançados esses clássicos. Um Dardo na Mosca. Vai vender muito esses mangás se forem trazidos aqui para o Brasil. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like aí. Compartilha para os amigos para eles saberem também desses mangás incríveis. E fiquem ligados. Até mais e fui.